A Batalha de Midway foi provavelmente a batalha naval mais famosa da Segunda Guerra Mundial. Ela marcaria o fim do expansionismo japonês pelo Pacífico, dando sim a iniciativa estratégica no conflito para os Estados Unidos. Nesta batalha, os japoneses perderam quatro porta-aviões, 100% de todos que participaram da luta. No entanto, o que pouco se sabe é que apesar de quatro deles participarem da batalha, eles não foram os únicos envolvidos na operação em Midway. Este vídeo irá contar a história dos porta-aviões japoneses em Midway, e de como foi a participação de cada um deles na operação que levaria o Japão para a derrota, incluindo também a invasão das Aleutas. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Antes de falarmos sobre os porta-aviões japoneses em Midway, vamos primeiro entender por que se fala tanto que apenas quatro deles participaram da batalha. De fato, apenas quatro participaram da luta, mas foram designados para a invasão oito porta-aviões e dois porta-hidro-aviões. Mas onde eles estavam? Quando elaborou o plano de ataque, o Almirante Yamamoto separou todas as suas forças. Os quatro porta-aviões eram apenas a força avançada que deveria fazer o bombardeio prévio contra Midway. Muito atrás deles, estava a força principal, composta pelos coraçadas. Além deles, havia também a força de desembarque, que deveriam invadir o atol de Midway. Isso sem contar a invasão das Aleutas, que mesmo sendo um desembarque em outro lugar, também era parte da operação em Midway, e que separou ainda mais os navios japoneses. Os outros porta-aviões estavam apoiando essas forças e nem puderam participar da batalha, onde poderiam ter um papel decisivo para os japoneses. De todos os porta-aviões japoneses que participaram da operação em Midway, o Akagi é o mais famoso. Ele foi projetado inicialmente como o segundo cruzador de batalha da classe Yamaki, mas foi barrado pelo Tratado Naval de Washington. Contudo, foi autorizado que o seu casco, que já estava em construção, fosse convertido em porta-aviões, sendo finalizado em 1925. 10 anos depois, ele seria modernizado, ganhando uma nova plataforma de voo de convés e uma estrutura de ilha, dando a ele a aparência que conhecemos hoje. A sua estreia na Guerra do Pacífico foi durante o ataque a Pearl Harbor, sendo anal-capitane do Almirante Nagumo e fazendo parte da primeira divisão de porta-aviões. Durante a Batalha de Midway, ele cumpriria essa mesma função, e lideraria a primeira força de ataque de porta-aviões, composta por ele, o Kaga, o Soryo e o Hiryu. Na manhã do dia 4 de junho, ele seria atacado pelas aeronaves americanas baseadas na ilha de Midway, inclusive sendo o alvo do ataque suicida de um B-26, mas que erraria o ataque por pouco. Contudo, ele veria o seu fim às 10h25 da manhã, durante o ataque surpresa dos Douglas. Ele seria atacado por Dick Best e seus dois alas, sendo atingido por uma única bomba. Ela não deveria tê-lo destruído, mas as explosões secundárias, do combustível e das munições espalhadas no hangar, devastaram o porta-aviões. Quando o fogo passava pelo hangar, todas as bombas e torpedos ali armazenados começavam a explodir. Não havia mais salvação, e na madrugada do dia 5, ele seria afundado pelos seus próprios destroyers. 267 homens perderiam as suas vidas, e Nagumo, junto com seu estado maior, foram transferidos para o cruzador leve Nagara. Projetado em 1920 como um coração da classe Toga, o Kaga teve a mesma história do Akagi. Por conta do Tratado Naval de Washington, ele seria convertido em porta-aviões durante a sua construção. Foi finalizado em 1928, e seria modernizado em 1935. O Kaga fazia parte da primeira divisão de porta-aviões, ao lado do Akagi. Os dois são visivelmente parecidos. A minha dica para identificá-los, é que a ilha do Kaga fica um pouco mais à frente, e é este bordo do navio, ao contrário do Akagi. Ele também participaria do ataque a Pearl Harbor, mas teria o seu fim na Batalha de Midway. Durante o fracassado ataque dos torpedeiros, o Kaga seria o principal alvo, mas nenhum dos torpedos o atingiria. Foi durante o ataque surpreso dos Dauntless, em que ele seria atingido. Liderados por Wint McCluskey, 25 bombardeiros do Enterprise atacaram o porta-aviões, que foi atingido por 4 bombas confirmadas, e uma suposta quinta que acertaria sua ilha. Enquanto estava imóvel na água, às 14h10, o submarino americano disparou 3 torpedos contra o Kaga. Dois deles erraram, mas o terceiro o acertou em cheio. Porém, ele não explodiu. Partiu-se em dois, enquanto a sessão de explosivos afundava. O curioso é que muitos sobreviventes do Kaga usaram a carcaça do torpedo para flutuar na água. O navio seria afundado na noite do dia 4 pelos torpedos do Hakikaze. 811 homens perderiam as suas vidas. Diferente do Akagi e do Kaga, o Soryu foi construído propriamente como porta-aviões. Sendo lançado em 1935 e já modernizado, faria parte da segunda divisão de porta-aviões, marcando sua estreia na guerra no ataque a Pearl Harbor. Contudo, também veria o seu fim na Batalha de Midway. Durante o ataque surpresa dos Tautless, ele seria atacado pelos bombardeiros do Yorktown, recebendo o impacto de três bombas. Por conta das aeronaves abastecidas em seu hangar, as explosões secundárias selaram seu destino, e logo após ser atingido, foi dada a ordem de abandonar o navio. Ele afundaria na noite do dia 4 pelo Isokaze, levando consigo a vida de 711 homens. Durante a batalha, ele carregava dois bombardeiros D-4Y, que deveriam fazer a sua estreia naquele dia. Assim como o Soryu, o Hiryu foi projetado como porta-aviões, e ambos deveriam pertencer à mesma classe, mas eram tão diferentes entre si, que foram classificados como classes diferentes. O Hiryu foi construído em 1937, e lançado dois anos depois, fazendo parte da segunda divisão de porta-aviões ao lado do Soryu. O seu comandante era o Almirante Yamaguchi Tammu. O Hiryu participou do ataque a Pearl Harbor, mas também seria afundado na Batalha de Midway. Yamaguchi foi contra todas as ordens estranhas que Nagumo deu, e todas as suas previsões e opiniões se mostrariam corretas, como mencionado no meu vídeo sobre Midway. Entretanto, ele não foi ouvido. Depois de perderem três porta-aviões, coube a Yamaguchi apenas com o Hiryu enfrentar a força americana composta pelo Yorktown, o Enterprise e o Hornet. Os esforços do Hiryu permitiram que o Yorktown ficasse praticamente morto na água, abrindo portas para que o submarino I-168 o afundasse depois. Contudo, ainda na tarde do dia 4, os americanos executaram um novo ataque contra a frota japonesa, composta agora apenas pelo Hiryu, e todas as atenções dos Dauntless se voltaram para ele. Os solitários porta-aviões seriam atingidos por quatro bombas. Os incêndios não puderam ser controlados, e ele afundaria no dia seguinte. Yamaguchi permaneceria com seu navio, e além dele, 383 homens perderiam suas vidas. Projetado em 1935 como navio de apoio submarino e com o nome Takasaki, seria convertido em porta-aviões leve durante sua construção, sendo renomeado como Zuiro. Ele seria comissionado em 1940. E a sua primeira ação na Guerra do Pacífico foi de cobrir a retirada da frota de Nagomo após o ataque a Pearl Harbor. Em junho de 1942, ele faria parte da operação em Midway, sendo designado para a força de invasão. O seu papel na batalha seria de apoiar diretamente os desembarques em Midway. Ele estava comportando seis caças A-5M-4, seis caças A-6M-2, e doze bombardeiros de nível B-5N-2. No entanto, quando os quatro porta-aviões foram destruídos, a operação seria cancelada, e o Zuiro retornaria para o Japão. Ele seria afundado na Batalha do Golfo de Leite em outubro de 44. O Hoshu foi o primeiro porta-aviões da Barinha Imperial japonesa, sendo comissionado em 1922. O seu uso em treinamentos foi muito produtivo para os japoneses, dando a eles uma valiosa experiência sobre as operações aéreas em porta-aviões. Ao longo dos anos, sofreria algumas modificações. Por exemplo, a sua ilha seria removida para a melhor visibilidade do piloto. Quando a Guerra do Pacífico começou, o Hoshu, junto com o Zuiro, forneceu cobertura aérea para a frota de Nagumo, que retornavam do ataque a Pearl Harbor, e desde então, esteve no Japão em treinamento. Em junho de 42, seria designado para a operação em Midori, fazendo parte da força principal, também composta pelo Supercoraçado Yamato, a nau-capitânia do Almirante Yamamoto. Ele carregava oito bombardeiros obsoletos B-4X, e o seu papel era de fornecer reconhecimento aéreo para o corpo principal. Quando a invasão de Midori foi cancelada, suas aeronaves foram enviadas para guiar os navios sobreviventes para as posições de Yamamoto. Uma delas fotografou o Hiryu no dia 5, ainda em chamas. Logo depois, retornou para o Japão. Ele sobreviveria à guerra e seria desmantelado em 46. O T-12 era o porta-hidro-aviões que foi comissionado em 39. Apesar de não ser propriamente o porta-aviões, decidi incluí-lo no vídeo, já que se ele estivesse com a força avançada, a sua participação teria sido decisiva para os japoneses. Além disso, ele seria posteriormente convertido em porta-aviões. Talvez alguém ficasse com dúvida sobre onde ele estava durante a batalha. Durante a operação em Midori, ele fazia parte da força de invasão, levando consigo 16 caças flutuantes F-1M e 4 hidro-aviões de reconhecimento E-8N. No decorrer da batalha, Nagumo praticamente desprezou o papel do reconhecimento aéreo, enviando um número de aviões praticamente simbólico para essa tarefa. Os hidro-aviões do T-12 poderiam ter feito a diferença, fazendo Nagumo cobrir uma área muito maior e com mais rapidez. Como a história nos mostra, os japoneses encontraram a frota americana tarde demais. Quando a operação foi cancelada, o T-12 retornou para o Japão, onde seria convertido definitivamente para porta-aviões. Ele seria perdido na Batalha do Golfo de Leite. O Ti-Oda era o porta-hidro-aviões da classe T-12 e foi comissionado em 1938. Durante a operação em Midway, fez parte da força principal, estando ao lado do Hoshul. Contudo, ele não tinha complemento aéreo, carregando apenas 5 mini-submarinos, os mesmos usados em Pearl Harbor. Quando os japoneses foram derrotados, ele retornaria para o Japão, onde seria convertido em porta-aviões em 1943. Apesar de ainda não atuar como porta-aviões junto com o T-12, acho que vale a pena incluí-los nesse vídeo. O Ti-Oda também seria fundado na Batalha do Golfo de Leite. O Ryujo foi construído em 1931 a fim de contornar uma exigência do Tratado Naval de Washington. Cada país tinha um limite de porta-aviões. Porém, havia uma brecha, navios com menos de 10 mil toneladas que transportassem aeronaves não eram considerados porta-aviões. Os japoneses então construíram um com 8 mil toneladas. A sua primeira participação na Guerra do Pacífico seria durante a invasão das Filipinas. Em junho de 1942, ele seria designado para a operação em Midway. Entretanto, faria parte da invasão das Aleutas, que tinha como objetivo distrair os americanos da real invasão a Midway. Ele carregava 16 caças A6M2 e 18 bombardeiros B5N. Durante a batalha, suas aeronaves bombardearam o Dutch Harbor. Uma delas foi abatida e capturada pelos americanos, que após estudá-la, passaram a conhecer melhor os pontos fracos de suas aeronaves, se tornando um divisor de águas nas batalhas aéreas do Pacífico. Mesmo com a invasão a Midway cancelada, ele permaneceu nas Aleutas até julho. Afinal, lá eles foram bem-sucedidos. Oriujo seria afundado na Batalha das Salomão Orientais, no dia 24 de agosto de 1942. Pertencente à classe Rio e recém-comissionado em maio de 1942, a primeira ação do Joinho na guerra seria na Operação em Midway. Ao lado do Oriujo, ele seria destinado para apoiar a invasão das Aleutas. O seu complemento era de 18 caças A6M2 e 18 bombardeiros de mergulho D3A1. Sua participação na batalha não foi muito expressiva. Os ataques aéreos que enviou não foram tão eficientes, muito por causa do mau tempo e o Oriujo acabou fazendo a maior parte do trabalho. O Joinho era apenas o porta-aviões leve de apoio, mas depois da derrota em Midway, ele seria designado como porta-aviões regular. Ele continuou nas Aleutas até o mês de julho e marcou grande presença na campanha de guardar o canal. Assim como o Rojo, também sobreviveria à guerra. Este foi o meu vídeo sobre todos os porta-aviões japoneses que participaram da operação em Midway. Embora alguns deles tivessem papel exclusivamente de suporte ou de reconhecimento, achei importante comentar sobre eles. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!